Saudações transportadoras, Léo Doca na área, quarto dia de FENATRAN 19 e agora estamos com Roberto Leoncini, vice-presidente comercial da Mercedes-Benz, para falar sobre as novidades e uma feira muito especial nesse ano, né Leoncini? Eu acho que principalmente para a gente, Léo, uma que a gente ficou surpreso com a movimentação na feira, a feira está incrível, muita gente todo dia, a gente até com aquela coisa de ansiedade que não consegue atender todo mundo, mas é bem bacana, quer dizer, o setor mostrando de novo a energia que tem o setor de caminhões, de transporte de carga e principalmente para nós Mercedes-Benz, muita novidade, a gente trouxe o pacote completo para a feira, muita coisa de serviço, de conectividade, montador agora, nós desenvolvendo aplicativos, né, que é uma outra coisa, se falasse cinco anos atrás que a gente ia desenvolver aplicativo, ninguém ia acreditar e a gente trouxe a linha completa desde a Sprinter, né, até o Actros e trouxe o novo Actros, que é o primeiro caminhão inteligente do Brasil, conectado, eficiente, digital, câmera, mirror cam, painel digital, quer dizer, o nosso amigo da estrada, a hora que ele entrar no novo Actros é um automóvel que vai ficar na sua mão lá para te ajudar a ganhar dinheiro, esse é o objetivo. E a gente tem um vídeo aqui na nossa playlist, que está aqui no card, inclusive, que são os dez fatos que fizeram a FENATRAN 2019 ser histórica, primeira vez que a gente tem um test drive com um caminhão autônomo da Mercedes-Benz, a questão do Actros e também a Sprinter que traz de série o ABBA, né, é muita tecnologia dentro dessa feira, né. É, a gente não guardou nada, a gente mostrou alguma coisa para vocês, né, antes da FENATRAN, a gente só guardou as duas cerejas do bolo, que é o motor 471 com 530 cavalos, que agora a gente passa a ter um 2553 e um 2653, e a mirror cam, né, que é totalmente disruptivo, né, chega de retrovisor, vamos dar para o nosso amigo do trecho mais qualidade na imagem para ele, mais segurança a hora que ele está olhando para trás e principalmente também a hora que ele estiver dormindo, se ele escutar um barulho, ele não precisa mais abrir a cortina do caminhão para ver o que está acontecendo, ele aperta um botão, as câmeras ligam e mostram o entorno do caminhão, né, é bem bacana, né. E outra coisa interessante, uma FENATRAN, vocês da indústria, muito focados no motorista, né, hoje a gente sabe que o motorista é um fator de escolha até, ele escolhe qual empresa vai trabalhar pelo caminhão, isso é muito importante, uma quebra de paradigma, né. É, eu acho assim, ó, quando a gente começou há cinco anos atrás com as estradas, falam a Mercedes-Benz ouve, nisso a gente escuta o frotista, o gestor da frota, mas escuta principalmente também o motorista, né, então todas as nossas ações, tudo que a gente está trazendo tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é quem vai usar isso no dia a dia para poder entregar mais resultado, e aí entra o nosso amigo motorista, nossa amiga motorista, né, que eles que são o fator chave entre a rentabilidade e o quilômetro que tem que ser rodado a cada minuto aí, né. E se você quiser saber os detalhes desses produtos que o Leão Cine falou, é só você ler na nossa cobertura em tempo real, Transporta Brasil fazendo uma cobertura de meia e meia hora aqui na FENATRAN, e se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Leão Cine, muito obrigado, boa FENATRAN para todos. Pra nós, né, Léo, e bacana ter você aqui ajudando a gente a divulgar todo esse conteúdo que a Mercedes-Benz está entregando aqui na FENATRAN. Valeu, até já! E aí 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 E aí